Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão, me conta? No vídeo de hoje eu reuni 4 receitas de salgados de lanchonete. Pra você que trabalha com lanchonete, quer se tornar uma salgadeira ou trabalha com delivery também, tem um restaurante, quer incrementar a renda, então hoje tem 4 receitinhas de salgados aqui, todas reunidas em um único vídeo pra poder te ajudar e te auxiliar aí nessa jornada. Eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Meus amores, hoje nós vamos fazer pastel assado com uma massa rápida e fácil, que não tem erro, tá bom? Não vai no fogo, não precisa de cozinhar, não tem que sovar a massa, não tem nada disso, não tem que descansar. É a massa perfeita pra você aí que tá começando poder fazer. Vamos acrescentar na nossa bacia aqui então, 300 gramas de margarina. Eu tô utilizando, gente, essa aqui é a amélia, até coloquei aqui do ladinho pra mostrar pra vocês, mas pode ser a quale também, mesma coisa, é mais barato. Ela tem escrito 80% de gordura, tá vendo? Qualquer uma das duas que você utilizar vai dar certo. Gente, vocês vão ver como é que essa massa é boa, é fácil de mexer, fácil de preparar, pode fazer que vocês vão gostar. 300 gramas de margarina, nós vamos acrescentar 3 ovos inteiros com gema e clara. Vamos colocar também uma colher de sobremesa rasa de sal. Coloca tudo aí, gente, mexe só depois. Uma caixinha de creme de leite. E agora a gente vai misturar. Misturou assim mesmo, ó, mal misturado, tá? Já pode começar a colocar a farinha. Vai colocando e mexendo. Meus amores, chegou nesse ponto aqui, ó, já colocamos toda a farinha, aí é com as mãos, tá? Vai mexendo, apertando, tá vendo? Mas não é sovar, é apertar pra juntar os ingredientes, tá bom? Com as mãos mesmo é bem rapidinho, olha só, não tem segredo. Meus amores, olha só, gente, que massa lisinha que fica, muito fácil de fazer. Só você ir mexendo que os ingredientes, eles vão se encorpar e a sua massa vai ficar assim, tá bom? Feito isso, agora nós vamos deixar ela aqui de ladinho um pouquinho pra gente poder misturar os ingredientes do recheio. Meus amores, pro recheio nós vamos colocar 500 gramas de apresuntado ralado, apresuntado ou presunto, tá? 300 gramas de mussarela ralada também, ralada no ralo grosso, viu gente? Orégano, eu vou colocar aqui duas colheres de sobremesa bem cheia. E quatro colheres de sopa de cheiro verde, cebolinha picadinha. Aí você mistura, olha só, e tá prontinho. Pode acrescentar, caso você queira, gente, nesse recheio aqui, azeitona fatiada, pode acrescentar tomate picadinho sem semente. Caso você for fazer em casa e você gostar, fica maravilhoso. Pra vender não é legal, porque nem todo mundo gosta, né? Não é legal você colocar, é legal você fazer mais simples assim o salgado. Meus amores, olha que fácil, gente. Com 10 minutinhos a gente faz a massa e faz o recheio. Pode fazer em casa aí, pra quem não tem muita prática, pode fazer pra vender também, tá? Vamos começar abrindo aqui então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai modelar os pastéis. Pesa a bolinha, mãe, pessoal, saber quantas gramas que gasta mais ou menos pra fazer um pastel. 100 gramas. Esteriliza a bancada e põe um pouquinho de farinha só pra não grudar. Mas essa massa, ela já tem muita gordura, então ela não gruda. Olha só, você coloca o rolo no meio e vai pra trás e pra frente. Precisa de deixar também muito fina e nem muito grossa, pode deixar uma espessura média. Aí a gente vai colocar o recheio agora, bastante recheio. Que esse pastel vai ficar grandão, igual vocês viram aí na foto. E aí vai do seu gosto também, do preço que você quer vender, né? Só voltar a massa, gente, que ela já fecha e gruda. Não tem segredo. Aperta um pouquinho e a gente vai utilizar aquela vasilhinha redondinha que a gente tem ali, rosinha, pra poder cortar. Olha que tamanzão, gente, esse pastel. Olha isso, gente. Pesa um aí, mãe, depois de recheado pra gente ver quanto que tá pesando. 150 gramas. Meus amores, olha só, gente. Minha mãe fez todos aqui e a gente passou o garfo na beiradinha. E olha que tamanho de pastel assado. Deixei dois aqui pra poder mostrar pra vocês. Não tem segredo. É só ir com o garfo lá na beiradinha. Não pode furar o pastel, viu, gente? É só na beiradinha mesmo. Desce um pouquinho de massa pra você poder fazer isso. E eu já liguei o meu forno, tá? Essa massa, ela assa muito rápido. Então já deixa o seu forno aí ligado no máximo. Pra gente colocar o salgado lá e ele assar. E não ficar duro, não ficar ressecado. Ele ficar crocante. Meus amores, essa massa, ela não cresce, tá, gente? Então pode colocar assim, ó, um pertinho do outro, que não tem problema. E outra coisa também. Essa massa, ela já tem muita gordura, muita manteiga. Então também não precisa de untar. Minha mãe bateu duas gemas ali, só a gema, viu? E vai pincelar aqui, bem pinceladinho por cima de todos os nossos pastéis. E aí nós vamos finalizar, ó, com gergelim preto, gente. Que dá um charme. Fica maravilhoso. Meus amores, olha que lindão, gente, que ficou. E olha só, o gergelim não é caro e gasta muito pouquinho. Então compensa você comprar pra você poder colocar nos seus salgados. Que vai ficar diferenciado, tá bom? Gente, o forno tem que tá quente já, viu? Aquela hora eu liguei e falei pra vocês. Deixei em 250 graus, bem quente. E agora eu vou levar lá, vou deixar em 250 também. Quando eu voltar, eu conto pra vocês quantos minutos exatos que ficou aqui em casa. Meus amores, olha só, gente. Que lindão que ficou o nosso pastel assado. Ficou exatamente em 28 minutos. Pode arredondar aí pra 30 minutos aqui no meu forno de casa. Meu forno, gente, aqui, ele não é profissional. É forno de fogão comum, né? Dependendo aí do seu forno, se for mais potente, pode ser mais rápido. Porque essa massa, ela assa rápido. A partir de 20 minutinhos, dependendo do forno, ela já tá assada. Por exemplo, se você trabalha numa padaria também, é mais rápido. E agora, se o seu fogão for fraquinho também, pode demorar até um pouquinho mais, tá bom? Quando você ver que tá bem douradinho assim, ó. A massa tá bem durinha. É porque já tá assado, tá? Eu fiz as contas aqui, enquanto o nosso salgado assava. E eu gastei exatamente 40 reais, aproximadamente, né? 40 reais pra gente tá fazendo esses salgados aqui, ó. Incluindo já todos os ingredientes da massa e do recheio, viu, gente? Inclusive, a porcentagem do gás. E renderam 16 pastéis assados. Bem grandão, desse jeito aqui que a gente fez. Então, fazendo as contas aí, dividindo 40 por 16, a gente chega no preço de R$2,50. Então, esse salgado aqui custou pra mim R$2,50. E você consegue revender ele tranquilamente por R$5. Fica um preço muito bom. Que é o salgado bem feito, grandão, gostoso, bem recheado, por R$5. Tem lugares que esse salgado aqui você compra de R$6 até R$7, tá bom? Inclusive, comenta aí embaixo a sua cidade e o seu nome e o preço. Pra gente poder comparar de região pra região. Tá variando bastante. Eu tô lendo todos os comentários e a gente consegue ver uma variação bem grande aí de preços. Então, você pode fazer esse salgado aqui, ó. Colocar na caixinha de isopor, igual a gente já ensinou aqui como que faz. E sair pra vender que o seu salgado vai ficar maravilhoso. Seus clientes vão gostar. Então, faz o pastel assado, faz o suco e sai pra vender, gente. Que vai dar certinho, tá bom? Ah, Bruna, eu ainda tenho um pouco de receio em sair pra vender. Eu tenho medo ainda. Sabe o que você pode fazer? Faz o curso aqui no canal. Assiste todos os vídeos. Pega o seu certificado. Procura um emprego primeiro. Nenhuma lanchonete, nenhum buffet, nenhuma padaria. Aí você vai pegar mais prática. Talvez você não tenha como comprar os ingredientes pra você replicar as receitas em casa. Então, primeiro arruma um emprego. Aí você vai ter os ingredientes. Aí você vai ter a prática. Vai pegar a prática pra poder modelar os salgados. E aí depois, mais pra frente, se for o caso, se não tiver bom pra você. Você pode trabalhar pra você mesmo. Abrir o seu próprio negócio, tá bom? Eu sempre indico pra vocês ganharem experiência primeiro. Antes de sair abrindo o negócio de vocês. Meus amores, sobre o congelamento. O armazenamento desse salgado. Ele não pode ser armazenado cru, tá? Eu não gosto muito. Eu indico vocês assarem e guardarem assim assado. E aí depois só esquenta no micro-ondas. E aí não faz muito, gente. Vai fazendo sempre você ter uma massa fresquinha pro seu cliente. Ou então você pode assar ele um pouco menos. E depois voltar no forno quando você for servir. Uns 10 minutinhos. Dá certo também, tá bom? Meus amores, vamos começar aqui então, gente, pelo recheio. E vou mostrar pra vocês como que faz um recheio cremosão pra rechear aí a sua empada, tá? O frango, gente, já tá aqui cozido e desfiado. Minha mãe cozinhou ele com sal, com um pouquinho de colorau. E aí olha só, se você tem alguma dúvida de como que cozinha o frango. Nós ensinamos passo a passo, desde picar o frango, lavar, até colocar na panela de pressão. Lá no vídeo da coxinha, na aula da coxinha. Foi passo a passo. Então se você tem alguma dúvida, é só assistir o vídeo da coxinha. Mas como a gente já aprendeu, já passamos por essa fase. Hoje eu não vou mostrar pra vocês aqui, o meu já tá pronto. Deixa a sua panela esquentar pra você começar a refogar, viu, gente? Minha panela aqui já tá quente. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. O tempero que eu vou utilizar é o tempero aqui do canal. Se você utilizar outro tempero, pode mudar as medidas. Vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia. Cheiona, ó. Nosso tempero vermelho. Deu uma douradinha. Olha só, gente. Pode colocar a cebola já. Olha, gente. Depois que a cebola murchou, aí você vem e coloca o seu frango. O recheio de empada, gente, é um pouco diferente do recheio da coxinha. Não é o mesmo recheio. Tem pessoas que fazem todos os salgados com o mesmo recheio. E aí, por isso, não fica bacana. Um salgado é frito, o outro é assado, são massas diferentes. Os recheios também são diferentes. Nós vamos colocar aqui agora 200 ml do caldo que a gente cozinhou o frango. Se você esquecer e dispensar o caldo, você pode colocar água mesmo. Mas o caldo, ele já tem essa corzinha e esse gostinho. E aí, fica mais gostoso. Gente, feito isso, nós vamos colocar agora uma colher de sopa de maisena dissolvida em 150 ml de água. Isso aí vai deixar o nosso frango bem cremoso. Se não tiver maisena, Bruna, pode ser a farinha de trigo? Pode ser. Mas a farinha de trigo, ela tem que cozinhar. E a maisena não precisa. Então, por isso, a maisena é melhor. Meus amores, olha só, gente, que lindeza que tá esse recheio. Não sei se tá dando pra vocês verem a cremosidade que tá. Depois eu vou mostrar mais de pertinho. Então, agora já tá pronto. A gente vai desligar e vai acrescentar 3 colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso. Aqui eu tô utilizando a marca Porto Alegre. Vou colocar aqui. Meus amores, olha só, gente. Agora nós vamos preparar a nossa massa. Quem tá acompanhando aí o curso de salgados já aprendeu várias massas. Nós começamos com uma massa de salgado simples, a massa vermelha de salgado frito, que é maravilhosa. Aí depois nós fizemos a mesma massa, porém nós fizemos ela branca pra fazer a coxinha. Nós aprendemos a fazer o pão de batata com uma outra massa. Aprendemos a fazer o hamburgão com outra massa. Fizemos o pastel assado com uma outra massa também, super fácil, que leva creme de leite. E hoje nós estamos fazendo uma outra massa pra fazer a empada. Então, olha quanta variedade nós já conseguimos aprender. Se você não tá assistindo todas as aulas, acha que é a mesma coisa, não é. Cada aula tem uma coisa diferente, especial. Eu indico você assistir todas, tá bom? Então, aqui eu tenho 500 gramas de margarina amélia em barra que eu tô utilizando, gente. Mas pode utilizar a margarina, essas que a gente compra pra casa, que vai dar certo a mesma coisa. Tem que ter 80% de gordura, pelo menos, tá bom? Aí pode ser quale, amélia, margarina delícia, tá bom? 500 gramas. Vamos colocar aqui 5 gemas. Só a gema, tá gente? Sem a clara. Vamos colocar também o leite. São 250 ml de leite integral. Vamos colocar aqui também, uma colher de sopa bem cheia de caldo de galinha. Eu gosto de utilizar o caldo de galinha quinoa, em pó. Aí já vai e coloca a sua farinha, olha só. 1 kg de farinha de trigo sem fermento. E aí agora é só colocar a mão na massa e misturar. Essa massa aqui, gente, ela não sova, viu? A gente só mistura, mistura bem. Com as pontinhas dos dedos, vai misturando. Vou deixar minha mãe triturar aqui então, misturar bem misturadinho. E volto com a massa pronta. Meus amores, olha só, gente, como que fica essa massa. Muito fácil de fazer, porque não vai pro fogo, né? É só misturar os ingredientes. Essa massa, gente, ela fica muito gostosa, muito macia. Aquela massa quebradiça na boca que o pessoal ama. Meu tio tem lanchonete e ele trabalha só com essa massa de empada aqui. Pode fazer, eu tenho certeza que vai dar certinho, vocês vão gostar bastante. E essa massa aqui, gente, dá muito lucro. Depois eu vou voltar e vou falar com vocês aqui no final desse vídeo. Sobre os preços, quanto que a gente gastou e quanto que você pode vender. Vocês vão se surpreender, porque vale muito, muito a pena fazer empadinha pra vender, tá? Meus amores, olha só, vamos agora modelar. Ali eu tenho as forminhas, aqui em casa tem 24. O tamanho da forminha que a gente gosta de utilizar é a número 6. É uma forminha bem grandona, fica essa empada aqui, ó, grandona, maravilhosa. Então, se você for comprar, compra a forminha número 6, bom? É a que eu utilizo aqui. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, já esterilizei aqui. Aí você pega um pouquinho da sua massa. Coloca lá na bancada e abre com o auxílio do rolo, gente. Feito isso, você coloca na forminha, olha só. Vai rodando com o auxílio dos dois dedos no dedão, você vai apertando. Pra ficar bem forradinho embaixo, pra ficar bem certinho, olha só, gente. Não é difícil, muito fácil modelar empadinha. Tira o excesso, gente, das viradinhas, tá vendo? Não fica ar na sua massa, não fica uma parte mais grossa que a outra, fica tudo igual. Agora a gente vai fazer, vamos fazer um pouco, né, mãe? Depois a gente volta recheando e volta fechando. É isso mesmo. Mais fácil sua produção assim, porque se você fizer uma e depois põe o recheio e depois faz a tampa, demora demais, gente. Então, abre várias, depois você volta colocando recheio em todas. É linha de produção que a gente chama, né? Amores, olha só, gente. Nós abrimos todas aqui essa massa. Gente, fazer empada é bom demais. Por quê? Empada não resseca a massa. Você pode abrir todas, depois vem colocando o recheio em todas, depois vem colocando a tampa em todas. Não precisa ficar perfeitinho não, gente, olha só. Pode ficar com algumas imperfeições mesmo, não tem problema não, que depois a gente vai pôr a tampa bem lisinha por cima e vai ficar ótimo. Vamos colocar o recheio então, mãe. Olha só, gente, vocês colocam uma colher de sopa bem cheiona. E agora, gente, nós vamos colocar a azeitona. A gente costuma colocar assim, ó, azeitona já fatiada. Aí a gente coloca quatro unidades de cada empadinha. Tem pessoas que gostam de misturar a azeitona no frango, mas eu gosto de colocar assim por cima, acho melhor. E aí eu sei que tem azeitona em todas as empadas, entendeu? Porque quando a gente mistura, às vezes pode acontecer do recheio ficar só em uma. Colocar em todas então e volto. Meus amores, olha só, gente. Tem que colocar a quantidade de recheio certa. Se você colocar muito pouquinho, sua tampa vai afundar, sua empada vai ficar feia. Se você colocar demais, a sua empada vai abrir e vai ficar feia. Sigam as riscas direitinho, todas as dicas que estão sendo faladas, viu, gente? Porque tudo faz muito sentido depois no produto final. Vamos agora fazer a tampinha então. Você vai colocar um pouquinho de farinha na sua bancada pra não grudar. Aí você coloca uma bolinha de massa, abre com o auxílio de um rolo. E olha como é que fica fechadinha, gente. Maravilhoso. E olha como é que ela fica altinha. É desse jeito aí que tem que ficar. Toda fechadinha, viu? Vamos fazer mais uma aqui pra pessoal ver direitinho como que fecha. Não tem segredo, gente. Muito fácil. Eu vou fazer todas aqui então, vou colocar as tampas aqui. Vamos colocar um enfeite por cima, vou mostrar pra vocês como que faz. Pra poder ficar bem bonitinho. E eu acho que vai sobrar massa. Se sobrar, aí eu vou fazer pastel assado com o restante. Que a gente tira ainda a beiradinha, ó. Pra fazer a tampa a gente gasta menos do que pra fazer a parte de baixo. Então eu vou fazer todas aqui e já volto. Olha, gente, abre um pedacinho de massa. Aí você com uma tampinha de refrigerante. E aí, olha só. Você tira aí o excesso. E as tampinhas ficam. E aí você vai e coloca por cima de todas. Dá uma apertadinha nas laterais dela pra ela poder grudar. Meus amores, olha só, gente. Colocamos em todas. Sobrou um tantão ainda. Nós fizemos três pastéis assados bem grandão. Olha só. Se eu tivesse mais forminha, eu teria feito mais quatro empadinhas. Mas como eu não tenho, só tenho essa quantidade aqui. Renderam então vinte e quatro empadinhas. E mais três pastéis assados. Renderam um total então de vinte e sete salgados. E aí eu fiz as contas ali, gente. Sabe quanto que a gente gastou? Um e quarenta e oito. Vamos arredondar pra um e cinquenta. Em cada salgado desse aqui. Gente, empadinha dá muito lucro. E ficou empada caprichada. Vocês viram o recheio, né? E a massa também. Feito com ingredientes de boa qualidade. Não usamos nada ruim aqui de qualidade inferior. E o preço ficou muito bom. Então você consegue vender aí, ó. De cinco reais tranquilamente. Mas eu tô vendo essas empadinhas aqui de frango com azeitona. Frango com catupiry. Aqui na minha cidade. Por seis reais. Comenta aqui embaixo. Qual que é o preço da empadinha aí na cidade de vocês. Tem empada grande desse jeito de frango com azeitona aqui. É seis reais, né mãe? É seis reais. Nós comemos no dia que a gente foi no centro. Seis reais. Olha só. Passa a gema de ovo por cima bem pinceladinha, tá? Na empada toda. Pra ela ficar bem douradinha. São duas gemas. Você passa com o auxílio de um pincel. Comenta aqui embaixo qual o sabor de empada que vocês mais gostam, gente. Deixa eu ver se minha mãe me conhece mesmo. Qual que é o sabor de empada que eu mais gosto, mãe? Não com azeitona. Não, mãe. Vou te dar mais uma chance. Pensa. O sabor de empada que eu mais gosto. Que eu sempre quando eu vou comer eu como esse. De queijo? De queijo. Eu sempre como empada de queijo, gente. Toda vez que eu vou comer empada eu pego. Tem de queijo? É a que eu mais gosto. Aí se não tiver de queijo eu como de queijo com alho poró. Eu gosto da doce também. De queijo com goiabada. Gente, eu leio e respondo todos os comentários, viu? Assim que acaba o vídeo eu vou lá pros comentários pra responder todos. Todos, todos vocês. Então pode deixar qualquer dúvida aqui embaixo. E aí vocês me perguntaram assim, Bruna, pode fazer o salgado assado na airfry? Eu não tenho forno em casa. E aí eu fiquei sem saber porque eu nunca fiz. No restaurante não tem airfry, né? A gente não faz esse tipo de coisa. É só no forno mesmo. Então já que aqui tá sobrando, olha só. Não vai caber no meu forno. Eu vou colocar esses dois tabuleiros no meu forno. E esses três pastéis assados aqui então eu vou fazer na airfry. Aí eu conto pra vocês quantos minutinhos que ficou. Se deu certo ou não. Se vai ficar a mesma coisa que o forno ou não. Então aí quem não tem forno em casa ou gosta de cozinhar na airfry, vai tirar essa dúvida. Então vamos levar pro forno aqui. Vou colocar esses daqui na airfry. E aí depois eu volto pra gente finalizar. Meus amores, olha só gente. Que lindeza. Que sucesso que não é essa empadinha. Maravilhoso, né gente? Faz com amor que dá certinho, tá bom? Olha só. Coloquei as forminhas aqui do lado pra vocês verem que não gruda nada. Como que desenforma, Bruna? É só virar. Virar na sua mão e ela vai sair. Aí você coloca na forminha branca. A forminha que eu tô utilizando, mostra aqui mãe. Essa daqui de papel, ó. Forminha número zero. Tamanho da empada, tá? Serve pra pôr cupcake também. A gente colocou a coxinha nela. Muito legal você virar a sua empada na forminha. Tá bom? Fica muito apresentável. Gente, sobre o tempo. A minha empadinha aqui ficou exatamente 30 minutos no meu forno. Mas é forno de casa. Se fosse forno de lanchonete, minha mãe falou aqui, tenho certeza também. Ficaria aí 20 minutos e estaria assadinha perfeita. Talvez até menos. Então depende aí do seu forno. Se tá fazendo na lanchonete, na padaria, é outro tempo. Em casa é aproximadamente meia hora. Se seu forno for um forno convencional, normal. Fogo alto, viu? 250 graus a temperatura aí que tava. E olha só, coloquei na airfryer o nosso pastel assado, igual eu falei pra vocês. E eu coloquei 20 minutos, gente. Deixei a airfryer ficar aquecendo por 5 minutos antes, sozinha primeiro. E depois abri, coloquei o pastel e fechei. Deixei 20 minutos. Coloquei pra despertar com 20 minutos. E ficou assim, tá vendo? Olha só. Bem torradinho. Por baixo não queimou. Vira aqui, mãe pessoal, vê. Olha só, gente. Então eu acho que na airfryer ele fica mais sequinho. E ele assa mais rápido. Então a empadinha ficou meia hora aqui em casa. E o pastel ficou 20 minutos na airfryer e ficou assim, ó. Desse jeito. Mas deu certo, viu gente? Essa mesma massa aqui, ela faz as empadinhas de festa, viu? Mesma coisa. Só a modelagem que é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem que eu mostre a empadinha de festa, comenta aqui embaixo. Se não quiser, já fica a dica aí pra fazer a empadinha de festa com essa mesma massa e esse mesmo recheio. Deixa os comentários aqui embaixo do preço da empadinha. Qual o seu sabor preferido também. E comentem aqui embaixo quais outras receitas vocês querem aqui no curso. Que não vai dar pra gente fazer todas, mas a gente vai fazer as que vocês mais comentarem, tá bom? Meus amores, vamos começar aqui então, gente, refogando a nossa carne moída. Eu vou fazer bastante quantidade. Porque eu quero que sobra um pouquinho pro meu próximo recheio. Porque é o mesmo processo. Então eu vou fazer tudo de uma vez. Pra essa receita aqui, vocês podem fazer só a metade desse recheio. Então é a metade de todos os ingredientes. Aí vai dar a quantidade certa aí pro seu pastel português. Não vai sobrar. Ou se você quiser fazer a mais pra sobrar pro seu próximo recheio. Talvez você tá fazendo mais de um tipo igual eu aqui. Aí você faz a mesma quantidade. Vamos começar então. Aqui minha panela, ela já tá aquecida. Deixa a sua panela aquecer primeiro pra você começar a refogar. É importante. 50 ml de óleo na panela. E 2 colheres de sopa do nosso tempero caseiro aqui do canal. O tempero caseiro que eu vou utilizar, gente, é o vermelhinho, tá? Pra nossa carne ficar com uma cor bem bonita. A receita desse tempero aqui, eu vou deixar aqui no final o vídeo como indicação pra vocês. Toda receita a gente usa o tempero caseiro aqui do canal. Se você mudar o tempero, pode ser que mude as quantidades. Então é importante você fazer o nosso tempero, tá? Tá todo mundo fazendo e mandando foto pra mim lá no Instagram. Então faça também. Duas colheres de sopa bem cheia. Deixou dourar? Olha só, gente, que lindo que fica. Esse tempero é maravilhoso. O cheirinho dele, uma delícia. Meia colher de sobremesa do colorau, tá? De boa qualidade. Colorau de boa qualidade. Ele é mais escuro e mais fininho. Aí sua carne fica perfeita com a cor maravilhosa. Não quiser usar colorau, pode usar páprica também. Ou somente o tempero mesmo, que ele já tem todos os ingredientes, ele já fica vermelhinho. E aí você coloca a sua carne moída já. Aqui eu tô utilizando 2kg de carne. Pode ser patinho, pode ser assém, pode ser miolo de alcatra. Carne que você quiser, tá bom? E aí a gente vai deixar o fogo no médio. Fogo médio. Aqui é o fogãozinho industrial, então o fogo já é mais forte. Na sua casa aí pode deixar no fogo alto. Aumenta o fogo, então, gente, e tampa, tá? De vez em quando a gente vai vir aqui destampar e mexer a nossa carne. Vou contar quantos minutinhos que vai demorar aqui pra ficar pronto e falo pra vocês. Meus amores, olha só, gente. Que lindona que tá essa carne. Tá com cheirinho tão gostoso. E olha como é que tá soltinha, gente. É assim que faz pra sua carne ficar bem soltinha, viu? Olha só, tem que ir mexendo sempre. Minha mãe destampou a panela aqui umas 4 vezes e mexeu. Vamos agora, então. Minha mãe já baixou o fogo. Vamos colocar a cebola. Tem duas cebolas picadinhas aqui. Pode ser triturada. Vou colocar aqui também a metade de uma cebolinha e a metade de uma salsinha. E aí nós vamos colocar também uma colher de sopa de chimichurri. Que é aquele tempero desidratado que dá um cheirinho especial maravilhoso na nossa carne. Olha isso aqui, gente. Que carne que é essa, hein? Uma das minhas comidas preferidas é carne moída com batatinha, gente. Sério, é bom demais. Tem uma receita de carne moída com batatinha aqui no canal. Se vocês não tiverem assistido, assistam, viu? Porque vale muito a pena. Vou deixar aqui no final como indicação pra vocês, tá? E uma colher de café bem cheia de pimenta do reino em pó. Aí pronto. É só desligar agora e mexer bem. Pra ficar aí bem misturadinho todos os ingredientes. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de carne moída com batatinha, gente. Pra mim, uma carne moída com batatinha. Um arroz branco bem soltinho. E uma salada de tomate, o almoço tá pronto. Só isso aí que eu preciso. Mais nada. Ó que recheio top, gente. Olha que lindo que fica esse recheio. Vale a pena fazer um recheio bem feito. O seu cliente vai comer, vai sentir a diferença e vai voltar pra comprar de novo, viu? Então façam desse jeitinho aqui que é importante. Vamos agora então fazer a massa. Meus amores, vamos começar aqui então a nossa massa, né gente? Lavei minha panela aqui e passei o recheio pra outro recipiente. Vou começar então pelos ingredientes líquidos. Um litro de água. Coloca na sua panela. Meio litro de leite, integral. 100 ml de óleo. Uma colher de café de sal. 40 gramas de caldo de galinha em pó. Se você tiver utilizando a colher de sopa, são duas colheres de sopa cheia. E se você tiver utilizando o tabletinho, são quatro tabletinhos de caldo de galinha. Total de 40 gramas. E 50 gramas de margarina. Mistura tudo aí agora. Deixa ferver. E aí depois que ferver, a gente vem colocando a farinha. Olha só gente, agora já ferveu. Você abaixa o seu fogo, tá? Pra não queimar. E aí vai colocando a farinha aos pouquinhos. Nós vamos colocar um pacote de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Meus amores, olha só gente. Minha mãe ficou mexendo aqui uns 5, 6 minutinhos. E a massa ela fica assim ó, soltando da panela. Significa que ela já tá bem cozida. Não pode desligar assim que tiver agregado os ingredientes não. Tem que deixar mais um pouquinho pra poder cozinhar. Então agora nós vamos virar a massa na bancada. Minha mãe já esterilizou ali a bancada. Vamos virar a massa ali pra gente poder sovar ela. Como tá quente, nós vamos utilizar o rolo pra poder ajudar. Então vou deixar minha mãe acabar de sovar aqui e já volto. Meus amores, olha gente. Que massa linda que fica. É, vocês me perguntaram aqui nos comentários. Bruna, pode fazer a massa e deixar pra sovar depois? Pode não, viu gente? Tem que sovar na hora. Então faça na hora que você tiver com o tempo aí. Pra poder fazer a massa e sovar. É legal já fazer, sovar, enrolar. Tudo na hora. Não é legal deixar pra depois não. E vamos montar os nossos salgados aqui agora. Vou mostrar pra vocês como que a gente costuma fazer a modelagem. Meus amores, olha só. Então a nossa massa já tá aqui, tampadinha com o papel plástico. Nós vamos pegar a espátula. Se você não tiver espátula, você pode utilizar uma colher também. A mesma coisa, viu? E aí vamos cortar um pedaço de massa e vamos pesar. Pra gente ver quantas gramas que vai dar aqui. E aí depois eu peso o excesso. Pra falar com vocês exatamente quantas gramas de massa que eu usei em cada salgado. 127 gramas, gente. Então depois, quando sobrar o excesso, eu peso e a gente vê quanto direitinho que a gente vai gastar. E aí com o auxílio de um rolo, você vai fazer a massa ficar quadradinha, tá vendo? Olha a espessura, gente, qual que é. Aí você coloca a carne, são duas colheres de sopa. E aí eu vou pegar a outra pontinha da massa e vou vir com ela lá pra frente. Aí você aperta, olha só. Com o auxílio das mãos você já consegue fazer o formato. Mas aí você utiliza algum objeto que você tenha. Eu vou utilizar essa tampinha aqui do meu espremedor. Ela fica bem bonitinha. E olha que lindo que fica, gente. Bem recheadão pro seu cliente gostar. Pastel português, gente, é um salgado que ele é um pouquinho mais caro. Porque a carne é caro, né? Então você tem que fazer ele bem recheado e vender aí do preço justo. Pesa as pontinhas, mãe, pra gente ver quanto que gastou de massa. Então a gente gastou 90 gramas de massa pra poder fazer esse pastel. Então de 90 a 100 gramas você consegue fazer aí. Então vamos fazer todos. E aí depois eu conto pra vocês quantos que renderam. E aí a gente vai empanar e fritar. Meus amores, olha só, gente. Que fácil de fazer. É bem rapidinho. E olha o tantão que rende. Renderam 24 unidades e uma um pouquinho menor. 25 então no total. Aqui tem a nossa mistura, ó. Que vocês já conhecem. Que a gente já usou pra empanar outros salgados. Então tem dois ovos, 100ml de água. E uma colher de vinagre. Vinagre branco ou de maçã. Bruno, eu quero empanar só na água e na farinha. Pode? Pode também. Bruno, eu gosto de passar só no ovo puro. Dá certo. Gosto de passar no leite. Dá certo também. Tem várias formas de empanar, gente. Essa é a que a gente mais se adapta. E é a que eu mais gosto de utilizar, tá bom? Aí você pega o salgado. Coloca na sua colher. Eu gosto de utilizar uma colher emborrachada. E aí você passa no ovo. Deixa escorrer pra não empelotar a sua farinha. E passa na farinha. Bate bem pra não ficar com excesso de farinha. E essa farinha não sujar a sua gordura, tá bom? Coloca na nossa vasilha. A vasilha que a gente utiliza é a vasilha transparente ou branca. Forrada com papel toalha. Esse papel toalha ele vai tirar qualquer umidade que tiver. E vai deixar o seu salgado conservar assim, ó. Bem sequinho e bem bonito, tá bom? Meus amores, esse salgado pode ser congelado? Pode sim. Pode ser resfriado ou congelado. Se você for deixar na geladeira, você pode deixar no máximo, no máximo 3 dias. Não recomendo deixar mais que isso. Porque o nosso recheio, nós colocamos cebolinha, colocamos cebola também. Então, isso pode azedar aí o seu salgado. Então, eu recomendo você a congelar. Congelado, eu gosto de deixar no máximo 7 dias. E aí, depois que você congelar, não pode deixar descongelar totalmente pra poder fritar, não. Tem que fritar ele mais congelado. Comenta aqui embaixo, meus amores, o preço desse salgado aí na sua cidade. Eu sei que esse salgado aqui, ele é mais caro. Por isso que a gente nem tá vendo tanto mais assim nas estufas. Não tá muito comum. Eu, pelo menos, não tenho visto. O pessoal tá preferindo fazer empadinha. Empadinha dá muito lucro. Nós fizemos o vídeo de empadinha. Ficou uma empada maravilhosa. E a gente gastou 1,50 só em cada empada. E você pode vender ela por 5 reais tranquilamente. Dependendo da sua região, pode vender até por mais 5,50, 6 reais. Então, pode fazer. Que vai dar muito, muito lucro pra você. Tá bom? E ela armazena melhor, mais fácil. Dura mais tempo. E tá mais barato o frango, né? Então, a gente tá vendo muito mais pessoas vendendo empadinhas e outros salgados. Do que esse salgado aqui. Mas esse salgado é um salgado que minha mãe já fez muito, 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 muito na lanchonete dela pra vender. Mas as coisas estavam um pouquinho mais em conta, né? Então, comenta aqui se você costuma ver esse tipo de salgado. O nome dele, né? A gente conhece como pastel português. Mas tem outros nomes também. E o valor que você encontra esse salgado aí na sua cidade. Agora, vamos empanar todos. Colocar o óleo pra esquentar. E aí, eu vou fritar dois pra mostrar pra vocês como que fica esse salgado por dentro. Meus amores, olha só, gente. Meu óleo já esquentou e eu abaixei o fogo aqui. Tá bem baixinho pra eu poder falar com vocês bem rapidinho. Quem já assistiu as outras aulas, já tá craque aí na fritura. Mas quem ainda não assistiu, vou dar algumas dicas bem rapidinho aqui. Tem que colocar bastante óleo. O salgado tem que ficar imerso totalmente no seu óleo. Tem que deixar o óleo esquentar. Se você viu que esquentou demais, esqueceu a panela lá, abaixa o fogo ou até mesmo desliga pro seu óleo poder esfriar. Não frita no óleo quente. Não frita no óleo muito frio também, senão o seu salgado vai fazer o quê? Vai encharcar de gordura. Ele não vai fritar, ele vai ficar encharcado. E coloca a quantidade suficiente apenas na sua panela. Se você colocar demais, a gordura tá quente. O salgado tá frio. Entre em contato os dois e o que que acontece? Abaixa muito a temperatura da sua panela. E aí, o seu salgado dá errado também. Então, não pode colocar um encostando no outro. Eu tô utilizando essa cestinha por quê? Quando você vai tirar, você levanta a cestinha, fica segurando pra poder escorrer. E aí, tira todos de uma vez só. Fica todos da mesma cor. Isso é muito bom. Porque às vezes você começa a fritar, enquanto você tá tirando um, tá escorrendo, o outro pega e acaba queimando. Então, se você tiver uma cestinha, é legal. Quando você for colocar o seu salgado abaixo do fogo, nunca coloca com a gordura com fogo alto, que pode ser perigoso. Depois que o seu salgado já estiver dentro do seu óleo, você vai lá e aumenta o fogo. E agora, ele vai fritar aqui tranquilo. Não precisa de ficar mexendo o salgado. Ele vai fritar sozinho. Quando ele estiver pronto, a gente vai tirar e eu mostro pra vocês. Meus amores, olha só, gente, que lindão que fica. E aí, olha só, a mãe já desligou o óleo aqui. Agora, a gente vai colocar no pratinho ali pra eu poder partir pra vocês. Olha, gente, que lindo que tá. Sequinho, crocante. Bate aí, mãe, no salgado. Dá aquela casquinha bem durinha. O pessoal vê. Olha só. Maravilhosa essa massa. Pode fazer, tá bom? Parte aí, mãe, então. Aqui tem um pacotinho de trigo pra quibe de 500 gramas. Tá fácil de encontrar, bem baratinho. A gente compra no mercado. E aí, a gente vai fazer uma água saborizada pra poder hidratar esse trigo. Aqui tá a minha panela, olha só. Já deixei ela aquecendo. Eu vou acrescentar primeiro o óleo. 100 ml de óleo. E uma colher bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal. Deixa dourar, tá, gente? Agora eu vou colocar água. São 700 ml de água. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa, bem cheia do meu caldo de carne. O caldo de carne que eu tô utilizando aqui é o da quinoa. Ele tem uma ótima qualidade. Não tem excesso de sal. Se você tiver utilizando o tabletinho, são dois tabletes. Uma colher de sobremesa, rasa de sal. Nós vamos colocar aqui pra acabar de chegar o tempero. E vamos colocar também meio móis de hortelã aqui na nossa água. E aí a gente vai deixar ferver. Depois que ferver, nós vamos desligar e virar essa água lá no nosso trigo pra ele poder hidratar e inchar. Quando a gente virar água no trigo, a gente tem que deixar descansar por 30 minutos, tá bom? Ele vai puxar essa água. E aí vai tá na hora da gente temperar ele e fazer a massa. Fazer aqui é muito fácil, gente. Então façam e quem fizer tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram, tá bom? Olha, gente, ferveu já aqui. Vamos desligar então e virar no nosso trigo. Prontinho, agora você pode tampar aqui. E não precise levar pra geladeira, é só deixar aqui em temperatura ambiente mesmo que o seu trigo vai inchar. Vamos deixar aqui meia hora, tá bom? Aí eu volto pra gente poder continuar. Meus amores, olha só, gente. Olha como é que o nosso trigo ficou sequinho, inchado, maravilhoso, perfeito. É desse jeito aqui que tem que ficar, tá? Eu falei pra vocês deixar meia hora, acabou que aqui ficou uma hora que eu fui fazer outra coisa. Mas meia hora já é suficiente, tá bom? Então agora vamos acrescentar aqui os outros ingredientes. Uma colher de sopa de orégano. Uma colher de café bem cheia de pimenta do reino. Aí a gente vai colocar 500 gramas de carne moída, crua. Que vai dar liga aqui na nossa massa. Pra ajudar a dar liga, nós vamos colocar dois ovos inteiros com gema e clara. Vamos colocar uma cebola triturada nesse triturador manual aqui, que eu gosto muito de usar. Olha como é que fica lindo, gente, a cebola. E vamos colocar o restante do hortelã e duas colheres de sopa de cebolinha e duas de salsinha. Olha só que massa maravilhosa que vai ficar, gente. Perfeita. Pode fazer desse jeitinho aqui, que a gente já fez essa medida outras vezes. Vai dar certinho o seu kip, tá? E agora é só misturar tudo aí. Mão na massa, mistura tudo pra ficar uma massa bem homogênea. Meus amores, olha só, gente. Que massa linda que fica, bem lisinha. Tem que misturar aí uns 10 minutinhos, tá? Vai misturando, sovando, apertando. Que aí a sua massa vai ficar assim, ó. Perfeita, lisinha. Com uma liga maravilhosa, que é a carne crua e o ovo que a gente coloca. A carne, gente, a gente já mostrou como que faz. Já ensinei pra vocês aqui o passo a passo no vídeo do pastel português. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o vídeo aqui no final. Junto com o vídeo da carne moída com batatinha é do tempero. Pra vocês assistirem, tá bom? Então a minha carne já tá pronta. É exatamente do mesmo jeito que a gente fez a carne do pastel português. É a carne pra rechear o kibe. É uma carne moída soltinha, com cebola, cebolinha e salsinha. Vou fazer o kibe bem grandão, gente. Que é a kibe de lanchonete. Pra vender aí de 6, 6,50. É o preço que a gente costuma ver kibe hoje em dia. Comenta aqui quanto que tá o kibe aí na lanchonete perto da sua casa, tá bom? Ali do lado tem uma vasilinha com água gelada. Pra se precisar, a gente molha a mão pra poder não grudar, tá bom? Então a minha mãe vai modelar aqui, ó. Depois a gente vai fazer todos. Depois eu volto pra fritar um pra vocês. Lembrando que kibe não precisa de empanar. Então é só modelar e já pode fritar. Pega uma quantidade suficiente de massa. Faz o formato de uma bolinha. E aí você fura. Com o auxílio de um dedo, você vai empurrando a massa pra lateral da sua mão. Olha só, gente. Faz um buraquinho, tá vendo? E agora a gente recheia. Vamos colocar duas colheres bem cheionas de carne moída. Aí você fecha a bolinha primeiro. Olha só. Fechou a bolinha, você leva pra ponta da sua mão. E vai fazendo o biquinho com os dedos. O encontro da sua mão, as duas mãos lá embaixo, é que forma o bico. Meus amores, olha só, gente. Não tem segredo. Olha que kibe lindo, gente. Maravilhoso. Grandão. Bom, agora vamos fazer mais. E aí depois a gente vai fritar. Ó, que lindo, gente. Maravilhoso, né? Acho que já deu pra ver como é que é. Vamos fazer todos. E aí eu conto pra vocês quantos que renderam. E a gente frita dois aqui pra vocês verem como que fica frito. Meus amores, olha só, gente. Que grandão que fica. Renderam 16 unidades. Sobrou um pouquinho. Minha mãe fez um pouquinho menor. Eu separei um quilo de carne moída refogada. E nós gastamos apenas meio quilo. Então não gasta muito, tá? Então pode fazer. Faz bem grandão, bem recheado. Não gasta muito. E olha só, você valoriza o seu produto, tá bom? Essa mesma massa faz o salgado de festa. O salgado de festa a gente não costuma rechear. Então você vai fazer apenas com a massa os kibins pequenininhos e vai fritar. O kibe, gente, a gente não empana. Então não precisa de colocar o papel toalha na sua vasilha. É só colocar bem arrumadinho. Tampar e levar pro freezer. Etiqueta, coloca validade. Tudo certinho, igual a gente já aprendeu aqui no curso. Se quiser fazer o kibe recheado com catupiry, é a mesma coisa. É só depois que você colocar a sua carne moída, você colocar um pouquinho de catupiry e vir fechando. Se acontecer de rachar, alguma coisa assim, você não tem muita prática, você molha a sua mão na água, pega mais um pedacinho de massa, coloca e vai virando ele, que ele vai pegar o formato e vai ficar bem lisinho, tá bom? Então agora eu vou fritar. Meus amores, olha que lindo, gente, que fica. Não deixa queimar o seu kibe, tá? Quem tá acompanhando o curso já tá craque aí na fritura, porque eu falo sempre as dicas com vocês. Hoje eu não falei, mas eu já falei na aula de ontem. Então se você tem alguma dúvida, é só assistir as outras aulas. Na nossa primeira aula, que foi enrolado de presunto e mussarela frito, eu falei muito pra vocês sobre a fritura. Eu dei todas as dicas passo a passo. Na aula da coxinha também eu falei passo a passo. Então acredito que vocês já estão craques aí na fritura, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários agora, que eu tô indo pra lá agora responder todos os comentários de vocês. Até tarde da noite eu tô aqui respondendo os comentários, tá bom? Meus amores, gostaram, gente, das receitinhas de hoje? Só receita top, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram. E deixa um comentário e um depoimento aqui embaixo também. Se esse tipo de vídeo te ajuda, comenta aqui embaixo pra eu poder saber e trazer mais vídeos iguais a esse. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Um super beijo e até a receitinha de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí